Fala meus amigos, hoje o vídeo é fazendo a utilização aí do nosso aquário marinho Muito tempo né galera que eu não vim aqui fazer vídeo pra falar sobre esse aquário marinho Ainda mais depois da mudança E esse é o principal motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo hoje É pra mostrar pra vocês o pós mudança do marinho Quais foram as mudanças que aconteceram no marinho Após a minha mudança de endereço Tiveram grandes mudanças, mas eu ainda vou fazer mais mudanças bruscas E é por isso que eu tô vindo fazer essa atualização aqui Antes de fazer essas mudanças bruscas pra que vocês entendam melhor O que vai estar acontecendo por aqui A primeira mudança que eu gostaria de estar comentando pra vocês É em relação a minha colônia de Xênia Que ficava no topo dessa pedra principal, da maior pedra do aquário Que eram os corais que mais chamavam atenção Eu tinha uma colônia muito grande de Xênia Eu comecei com uma mudinha apenas de Xênia E depois elas foram se proliferando por essa parte superior da rocha Mas infelizmente durante a mudança elas não suportaram E eu perdi praticamente minha colônia toda de Xênia Só tem uma mudinha só ali Que foi inclusive a primeira muda que eu adicionei dentro do aquário Mas eu acredito que é muito provável Que infelizmente ela não vai conseguir resistir Ela não vai conseguir voltar a se multiplicar pelo aquário E provavelmente eu vou ter que estar inserindo novas mudas de Xênia por aqui A Xênia que eu tinha era a Xênia Pompom Minha preferida no caso Era o meu coral soft preferido aqui do aquário Mas eu ainda ouviu falar em algumas situações aí Que a Xênia é um dos corais soft São resistentes Mas em relação a grandes mudanças, mudanças bruscas assim Eles acabam sentindo muito E foi infelizmente o que aconteceu aqui no meu aquário De todos os corais da mudança foi o que mais sentiu Eu não perdi basicamente nenhum outro coral A não ser as minhas mudas de Xênia A Kenya Tree ainda continua no aquário O GSP continua aí no cantinho embaixo O meu Leather também Os Oantos O meu Green Hair está ali no meio Então todos os corais que eu já estava antes da mudança continuaram Os LPS eu já tinha retirado do aquário antes de mudar Porque eu tinha comentado para vocês que essa iluminação aí estava muito ruim Não estava legal para os LPS E eu estava com medo de perder Até perdi, né? Cheguei a perder um Charles e Hollywood aqui no aquário E aí eu acabei mudando alguns planos aqui Tirei todos os LPS Fiquei só com os soft Que os soft realmente estão se evoluindo, né? Estão evoluindo muito bem Em relação ao layout, ao Hidescape do aquário Vocês podem perceber que eu adicionei só mais uma plataforma aí no lado esquerdo O lado direito continua o mesmo Na verdade o layout em si continua o mesmo Eu só adicionei mais uma plataforma do outro lado E retirei uma boa parte aí da areia Eu acho que agora eu estou utilizando a metade da areia que eu tinha dentro do aquário, né? Eu estou usando a White Reef Sand da Embreda E aí eu achava que eu estava com muita, galera E realmente eu estava com muito substrato aí no aquário E aí eu acabei tirando um pouco para dar um visual assim mais clean, melhor Dá para perceber, né? Nitidamente a diferença de substrato aí do aquário Mas isso não tem muita função em relação à parte biológica do aquário Na verdade a camada mais densa, mais espessa Tem uma função em relação à biologia muito maior, muito melhor do que a camada mais fina, né? Mais questões estéticas mesmo Agora, tem uma outra coisa aqui Também relacionada ao substrato que está me incomodando muito É em relação à donzelinha e a loteia que nós temos Ela está fazendo vários buracos no substrato aí do aquário E isso está me incomodando muito, galera Fora a questão da dominância dela Vocês puderam perceber ela aí agora Perseguindo um dos palhacinhos, né? Ela está muito dominante Ela dominou toda essa rocha grande Essa rocha principal Ela dominou toda ela Então qualquer peixe que chega aí perto Ela vai atrás E está fazendo buracos no substrato Vocês podem ver aí, ó No cantinho dessa plataforma Tem um buraco no substrato E são buracos relativamente grandes Tem um buraco aí na frente também Tem um buraco no meio dessa rocha Na parte lá de trás dessa rocha Ela fez um buraco E tem mais um outro buraco Que eu vou mostrar mais de perto melhor pra vocês Que é aí, ó Desse lado direito do aquário Ela também está fazendo um buraco bem grande Então ela está bagunçando o substrato todo do aquário Parece até um ciclio africano, galera Pela lateral dá pra vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando E são buracos bem grandes Isso daí está me incomodando Já pensei até em tirar a donzelinha do aquário Mas só que ela é uma das mais antigas, né? A mudança também afetou bastante a parte de biologia do aquário, né, galera? Então eu estou tendo que adicionar alguns produtos aqui Para recompor a parte do sistema biológico, né? Vocês podem ver que está aparecendo até alga marrom novamente Então o aquário está meio que maturando, né? Fazendo aquele esquema de maturação Como se fosse desde o zero, né? Até no vidro também, até um pouco de alga marrom Isso vai ser normal até a completa maturação do aquário E para recompor e acelerar essa maturação Eu estou utilizando aqui no aquário os produtos da PowerFest, né? Que é o Biostart São bactérias nitrificantes E também tem o Biobacter Que são as bactérias desnitrificantes Eles atuam em conjunto Para acelerar o esquema de maturação Serve para a ciclagem também dos aquários São produtos nacionais E acabam sendo bem mais em conta, né? Do que os importados E a outra atualização que quero dar a vocês aí, né? Quero mostrar antes de tirar do aquário É em relação à luminária Graças a Deus eu vou trocar essa luminária Já tinha passado da hora Estava essa gambiarra aí bem feia, né? Com esse suporte aí bem esquisito Dá até aflição só de olhar Mas só que ele estava bem preso Ele estava colado, inclusive, aí nas pontas, ó Dei até uma pressão para vocês verem Enquanto ele estava firme aí no aquário Eu inicialmente também fiquei com um pouco de medo Mas graças a Deus eu vou tirar essa luminária aí do aquário Era o que mais me incomodava até o momento Por isso que eu parei até de adicionar alguns corais Retirei os LPS O principal motivo foi a questão da luminária Ela não chega nem a 40 watts, galera É uma luminária relativamente fraca Em relação à parte de temperatura Que está controlando a temperatura aqui do aquário É essa ventoinha aí É uma ventoinha da Mixif 3D É uma marca nacional, rapaz aqui do Rio de Janeiro Que vende, inclusive É uma ventoinha muito boa Eu pretendo futuramente estar trazendo um vídeo mais exclusivo Para falar sobre ela Ela está tocando muito de boa Esse aquário aí que tem 127 litros, né? O total de água Está mantendo a temperatura entre 26,5 a 26 graus Sigo alimentando os animais aqui, ó Com a Black Line Marinhos da Poitara A ração muito bacana A ração nacional muito boa E também agora estou utilizando um novo teste de KH É o KH Checker Low Range Da PowerFest, né? Para ter um controle bem maior aí Em relação ao KH E futuramente estar podendo adicionar corais mais exigentes E agora para finalizar aí a atualização Em relação às modificações que eu preciso ainda fazer aqui no aquário É em relação ao móvel O móvel está um pouquinho magoado Principalmente essa parte baixa aí Que eu estou mostrando agora no vídeo Então eu quero dar uma pequena reformada aí Em relação à parte da fórmica do móvel A estrutura dele está muito boa Mas infelizmente, né? Muito tempo Esse aquário também já é bem antigo Então já está precisando de uma leve reforma aí nesse móvel E recapitulando os corais que ficaram aqui no aquário, né? Esse daí é o Moist Green Hair Esse Green Hair Tem um pessoal até que brinca Que diz que é anêmona de pobre Porque os palhacinhos também podem fazer simbiose com esse coral Mesmo sendo um coral soft Então o pessoal até fica brincando Falando que é anêmona de pobre Um coral bem baratinho aí Menos de 50 reais com certeza você consegue comprar uma muda desse coral Aí está o nosso GSP A nossa colôniazinha de GSP Aí quando eu gravei esse vídeo Eles estavam acordando ainda, galera Então o GSP ainda estava bem fechadinho Ainda estava começando a abrir Dei até um zoom para vocês verem melhor Ainda estava começando a abrir Só que ele ainda está indo muito bem O azul na câmera ele estoura um pouco Acaba não pegando muito bem a coloração dos corais Inclusive mais para frente vou até tentar adquirir aí um filtro Para melhorar a qualidade dos vídeos E aí nós temos alguns pólipos de zoantos Eu não sei dizer especificamente qual é o zoantos Mas eu ganhei do meu amigo Rainan Lá da Pro Coral Mandar um grande abraço aí para o Rainan E agradecer esses pólipos aí de zoantos Que ele me deu de presente E olha que engraçado Começaram a surgir algumas palituas aí Na parte lateral da grande rocha Que nós temos no aquário Eu não comprei Elas já estavam aí nessa rocha E começaram simplesmente a crescer A brotar aí E eu achei muito interessante Eu também não sei qual é Eu acho que é uma palitose Eu também não sou muito bom Com a nomenclatura de zoantos e palitose Até porque existem diversas variações Esse daí é meu primeiro leather galera Também foi um presente do Rainan Lá da Pro Coral Ele realizou um sonho meu né Eu sempre quis ter um leather Ele me deu o primeiro leather Esse daí é um letuce Eu gosto bastante É um coral que cresce bem Fica muito bonito Dá um charme muito bacana Em aquários com corais soft E para finalizar a parte dos corais Aí temos a nossa Kenya Tree Um coral bem popular Também muito baratinho Na verdade todos esses corais Que vocês viram aí no vídeo São todos bem baratinhos Acredito que o mais caro que tem aí É o letuce De resto vocês pagam 30, 40, 50 reais No máximo nas mudinhas O letuce que ele pode ser que passe Um pouco aí dos 50 Chegando a 80 reais A muda Vai depender muito Mas a nossa Kenya Tree Também é um coral bem bacana Pretendo ter mais outros tipos De Kenya Tree Mais para frente Então é isso galera Essa foi a atualização de hoje Eu achei que o aquário Ficou inclusive bem bonito Nesse novo local E estou trazendo esse vídeo Principalmente para vocês Verem o aquário Antes das modificações E para vocês Ficarem atualizados né De como é que está o aquário Faz bastante tempo Que eu não trago o vídeo dele aqui Vai vir muita coisa nova aí A luminária já está na mão A luminária já chegou E no próximo vídeo Que eu for trazer Do nosso aquário marinho Vocês já vão ver o aquário marinho Com a luminária nova Que é de uma marca nacional Uma luminária barata E que vai atender vários tipos De corais Eu acho que de repente Pode ser que atenda Até corais SPS Uma luminária muito bacana mesmo Então valeu meus queridos Esse foi o vídeo de hoje Não esquece Antes de sair do vídeo Se inscreve no canal Ative no sininho das notificações Deixa aquele like maroto Para dar moral para a gente E também segue a gente lá no Instagram Arroba MonsteracoBR Que eu estou muito ativo por lá E estou atualizando as pessoas Com uma frequência muito maior Lá pelo Instagram Beleza galera? Então tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui!